Aos oito minutos de jogo, Tiago Martinelli derrubou o Washington na área. Pênalti que o próprio Washington cobrou, 1 a 0 Fluminense em cima do Cruzeiro. Carlinhos cruzou e Guilherme chutou na saída de Ricardo Berna, 1 a 1. Treze minutos depois, Fabrício cobrou a falta e fez o gol da virada do Cruzeiro. E no fim do jogo, Camilo cruzou e Wagner mandou a bomba. Placar final, Fluminense 1, Cruzeiro 3. Eu acho que pelo posicionamento, pela marcação, pela dificuldade, pelo tentar reverter um resultado que nós tivemos na quarta-feira, a gente vinha de duas derrotas, tudo isso acaba influenciando e o atleta se entregando um pouquinho mais. Então, nós fizemos por merecer, eu acho que foi um resultado justo. No momento que você perde aí, com os jogadores que foram embora, nos jogadores que não jogaram hoje devido ao cartão, no caso o Conca. Você perde praticamente 60% da força do teu time. E isso já vinha avisando durante a semana, que estava uma bolinha de tênis e virou uma bola de neve, do tamanho de uma bola de basquete. 32 minutos do segundo tempo no Ipatingão. Luiz Fernando acertou a trave. No rebote, Beto fez o gol da vitória do Ipatinga sobre o Internacional. Nós estamos tristes pelo fato acontecido, toda uma campanha de recuperação importante. Aí tu perde o jogo, animicamente fica lá embaixo. O campeonato agora já nos reserva. A partir de amanhã, recuperar, vou chegar em casa para ter o próximo jogo. É assim, foi assim nas situações anteriores, vai ser assim agora. Nos aflitos, o Coritiba saiu na frente do Náutico. Depois do cruzamento de Anderson, Guaru fez 1 a 0. Segundo tempo, Piauí chutou, a bola desviou na zaga e entrou. Foi o gol do empate dos donos da casa. Já no finzinho, Henrique Dias caprichou no passe. E Queirisson garantiu a vitória do Coxa. Náutico 1. E queirisson garantiu a vitória do Coxa. E queirisson garantiu a vitória do Coxa. E queirisson garantiu a vitória do Coxa.